E salve galera, aqui quem vos fala é o Clash Maníaco galera, chega de uma live, chega se inscrevendo, chega, dando aquela moral galera Estamos aí de volta com mais uma live de Clash Royale, galera e pedi desculpa a todos vocês aí Que na live anterior de mais cedo eu tive que sair correndo mano, porque chegou visita aqui em casa E não pude me despedir de vocês, me desculpa, fala Google Gameplay, tamo junto, fala Google Play, tamo junto mano Então me desculpa a todos vocês aí que deu aquela moral mais cedo, eu tenho o clã do canal, o clã do canal é Clash Maníaco, mas tá sem vaga, beleza? Tem que esperar acabar a guerra aqui pra abrir vaga Fala Darius Need for Speed Carbono, é um dos melhores Need for Speed que eu já joguei mano Fala Gustavo Taveira, tamo junto, mano, salve São Paulo, salve Paulo, salve Gustavo Taveira, tamo junto Mano, eu peço desculpa a todos vocês mano, a live de mais cedo, fala Play Máximo, lembro sim mano, seja bem-vindo novamente a live Fala Stocks Play, tamo junto A live de mais cedo mano, eu tive que sair correndo, chegou visita aqui em casa, não deu tempo E demorei, acabou que, acabou a live Fala, fala Clash Maníaco, fala Clash de Slan Youtube Tamo junto meu amigo, chega dando like, chega se inscrevendo Chega, dando aquela moral, eu gosto boa de ti, valeu Paulo Lopes, fala Rainer e Kevin Salve Rainer e Kevin, tamo junto mano, obrigado pela moral Obrigado, queria jogar muito contigo, fala Felipe, me adiciona no Facebook aí E manda X2, é, 2x2 mano, duplas Não mande X1 que trava mano, vou botar aqui na lista de amigos, trava, não adianta Manda salve o som novo aqui mano, fala Guilherme Henrique, seja bem-vindo Salve meu amigo, tamo junto, ó, tá travado mano, ó Tô mexendo na tela do celular aqui, ó, tá travado O 2x2 trava mano, não chega e dá like, valeu play máximo, tamo junto Então mano, manda só 2x2, não manda X1 Salve para Francimario, salve para Francimario Boa, bora jogar a Fala Top Game, bora aí mano, manda Facebook na descrição, Média e Sony, vamos jogar 2x2 aí Vocês que mandam mano Qual é o seu gravador? Esse aqui mano, ó É o YTGaming, lá em cima lá, Youtuber Gaming Fala Felipe Medeiro, beleza? Beleza mano Do gravador? Não é do gravador mano, é o Youtuber Gaming Fala Felipe Medeiro, beleza? A todos vocês que estavam na live mais cedo, botamos 300 pessoas online mano, na live Foi topzera mano, topzera mesmo Topzera mano, como faz para participar do seu clã? Mano, tem que ter vaga mano Ainda não tem vaga, não é o caso agora, beleza? Vamos jogar coisa aqui na frente do da... Ah, não levou a mini PECA, olha que azar mano Ah, não deu para me jogar nada mano Vamos embora, nós estamos com a vantagem de lixir Joga para subir 400, 300, vou tentar mano Fala Marcos Luan, fala Cleides Luan, tamo junto Ah tá, errei, valeu mano Botamos aí mano, ó, te vemos na live mais cedo 100 pessoas inscritas na live E foi top demais mano, foi top demais mano Ah, duas lives, quero jogar com tudo Mano, só dá para jogar comigo, contra mim não dá mano Porque está travando, não sei porque trava Eu acho que é por causa da quantidade de amigos que eu tenho no Clash Royale Você joga... Deve ser Free Fire né, eu jogo pouco Boa live seguindo no dia, melhor dia, valeu Adriano Schwenk Agradecer a vocês aí, Adriano Schwenk, tamo junto Agradecer a todos vocês que estavam na live aí mais cedo galera Vou falar isso durante a live O outro dia a gente joga, pode ser? Play Max, fala Marcos Luan, tamo junto Agradecer a todos vocês mano, que estavam na live mais cedo aí Eu tive que sair correndo mano, não deu para despedir Caraca, comigo achei que era descanso para o Clash Maníaco Valeu Cleides Luan, tamo junto Aproveitando a oportunidade Eu queria trazer vídeo do videogame para vocês aqui mano, mas Infelizmente O bate-papo do vídeo do Fifa não está legal mano, não sei por causa... Ops Joga, 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 joga Demorou jogar mano Uma beleza Mas mesmo assim está bom Eu que joguei com você agora viu, valeu Gustavo Jogamos bem mano, essa foi boa para nós mano Mano, ele não defendeu a torre ali mano, por que ele não defendeu a torre? Perdemos Perdemos mano Não defendeu a torre mano Bora tirar um x1, fala Guilherme, com o maior prazer meu amigo Mas o problema mano, é que trava Quando eu vou botar para jogar ali o x1, trava Não é... Eu não ligo de perder, a galera sabe aí mano Joga mano Mano, nós perdemos muito elixir, o deck dele está pesado também mano Crash Manico, você culpa minha conta Eu não subo conta mano Joga lá mano, ele não jogou Ah mano, eu joguei o zap achando que ele ia jogar mano Ah, não estou acreditando que ele não jogou cara Adiciona um face para nós jogar dois vezes dois Vamos sim mano Vou jogar lá mano Não mano, por que você jogou com essa bola ali velho, eu não entendi velho Boa, boa, boa Vamos que dá mano, vamos que dá mano Defende ali mano, pelo amor de Deus Não sei se foi uma boa ideia eu jogar esse foguete aí mano Vamos lá mano, vamos que dá mano Vamos que dá, vamos que dá mano Ih, ganhamos Ah, upa minha conta Crash Manico Por favor maninho, eu não upo conta, desculpa amigo Fala decks, gameplay, estamos juntos Jogamos bem mano, jogamos bem, eu sou chato mesmo, jogamos bem Vou fazer o seguinte, vou jogar aqui um x1 aqui Deixa eu ver se eu joguei com o Bad Wolf Já jogou um Bad Wolf Deixa eu dar uma... Vamos jogar aqui Fala Felipe, sorte, valeu mano Deram mole pra gente Fala Felipe Medeiros, tamo junto Oi Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, na live eu não ganho partido nenhum Mano, eu joguei offline agora, eu já ganhei Perdi uma partida só Vambora Zap, vambora Zap Beleza Beleza Vamos jogar aqui de co-ops, falou, bom domingão Valeu Clis mano, obrigado por ter vindo aí mano Obrigado pela moral mesmo mano Boa sorte lá no Critical Ops lá mano O que que ele vai jogar mano E o medo Tamo vivo ainda, tamo vivo ainda Joguei bem, jogou bem mano Jogou bem Mano, dá pra gente levar aquela toque do foguete aí mano Já, uma das sensações feis Ah, verdade meu amigo, meu amigo Me desculpa É a minha pressa de jogar mano Vou te adicionar com o maior prazer mano Quem puder compartilhar a live Eu agradeço Nossa senhora Com o meu nome no Facebook, tá na descrição meu amigo Guilherme Henrique Facebook na descrição mano É creche maníaco, se quiser procurar Pro procurar Mano, esse poison dele Poison, eu compartilhei a live Valeu Guilherme Henrique Fala Márcio Beleza, ó O cara deu oportunidade a gente mano Deu oportunidade, tá bom mano Não tem problema ele levar a torre aí Porque ficou mais fácil agora da gente levar a segunda torre Vou jogar aqui Mano, se eu soubesse que ele ia jogar Ele vai jogar a horda? Ah, mano Ele não jogou a horda Quem acha que o foguete Meu Deus do céu mano Meu Deus do céu Fala Gustavo Taveira Já levei Fala Alex Salve, salve mano Haha Que era o versus Fala Johnny Anderson Versos não dá Só duas vezes duas Trava Fala Gustavo Já comecei perdendo Eu tinha uma conta desafiante Treino maquial e perdi jogar Mas gosto dos seus vídeos Obrigado meu amigo Por isso que eu falo Não confia em ninguém pra upar a conta mano Abandonar a sua irmã Ai, fala Alex Trescale Abandonar a sua irmã Ele acabou ajudando mano Salve Gabriel Clash Bateu pelo menos Mano, ó Esse bebê dragão também, ó Vida infinitinho pra ele também Quando tiver vagas Eu posso entrar Pode sim, mano É 3 mil troféu, beleza? Se tiver 3 mil troféu Seja bem-vindo Salve voltei Valeu Lucas Agradecer a todos aí, mano Pedi desculpa Mais cedo A live tava rolando Mais de 300 pessoas E eu tive que sair, mano Meio que às pressas Chegou uma visita aqui em casa, mano Canal Soda Valeu Gameta Game Tamo junto, mano Falou Gameta Tamo junto Falou Gustavo Taveira Joga comigo na prova Joga sim, mano E vou aceitar no Facebook Sou do clã Valeu Gameta Gameplay Tamo junto, mano Salve É do clã Tamo junto Ai, vai, 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 vai Não foi, mano Me ferrou Me ferrou, mano Me ferrou o cara Qual o seu time? Qual o seu nome no clã? É o Pistoleiro, mano Beleza? Mais conhecido como Maníaco Por favor Tinha que ir para a conta Minha Eu não vou por conta, galera Cuidado, mano Você grava do celular É do celular mesmo, meu amigo E Você vê que qualquer um Pode fazer live, mano Beleza? Qualquer um pode fazer live, mano Só confiar em vocês, mano Já vou jogar a recuada aqui Ele pode jogar na torre de lá Beleza Adoro quando acerta Beleza Eu errei naquela hora E acertei nessa Então tamo no lucro, galera Empata Mano Esse bebê dragão Ele tem vida infinita, mano Só pode Vou jogar aqui, mano É claro Beleza, beleza, beleza Salve Brasil Ganhando Todas Fala aí, Edcar Tamo junto Beleza Eu vou segurar aqui Beleza, né Seguramos Seguramos Tu não cansa, né Fala, Romano Não cansa de perder Fala, Edcar Tamo junto 57 pessoas online Mais uma vez Pedi desculpa a vocês, mano A live de cedo Tava com 300 pessoas Tava pocando Estou todas as lives Manda salve Salve Marcos Eduardo Fala Zé Luiz Clash Tamo junto E com certeza Muita gente não se inscreveu, mano Por isso que eu falo Se inscreva no canal, mano Joga comigo Vou lá, mano Vou jogar sim, mano Deixa eu fazer o seguinte Fala, Edcarlos Vai acabar Vai acabar? Vai acabar? Como assim acabar, Edcarlos? Vou acabar perdendo Só se for Se você quiser entrar no meu clã Chama-se Não é o clã Valeu, Lucas Tamo junto, mano Três pessoas me adicionando na live Vamos lá Vamos lá Maníaco, meu querido Tamo junto, mano Insônia Beleza Só lembrar que a última coisa que eu postei Mentum Não cansa de... Não deu pra ler, Romano Romano MC5 MC5 Perdi muito o troféu Não deu pra ver 9.500 inscritos Valeu, galera Só na live de cedo hoje, mano Foi 100 pessoas inscritas Você sabe o que é 100 pessoas inscritas, mano Numa live Vocês são toa Não cansa de jogar Meu nome é Robert Sattos Adiciona aí Beleza, ó O OV Nós já jogamos, mano O OV Nós já jogamos Deixa eu dar oportunidade que ele não jogou Ó, o Felipe1010 não jogou comigo Me adicionou O OV Não sei se foi você Cara, a Royale ainda existe Pensei que o Clash tinha que ficar falido Acabado Não faliu, mano Não faliu e nem acabou, mano Mentum Não cansa de jogar Clash Não canso, Romano Agora eu consegui ler, mano Obrigado aí pela presença Pela moral Valeu, Romano Ops Joga a flecha lá Joga a flecha lá Flecha Beleza Beleza Gastaram o Troncatou ali Defende ali, mano Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Jogamos bem, mano Jogamos bem Já começamos bem Bem mal, né Fala, Cauã Eu posso até ir, mano O problema é se não vai travar, Cauã Beleza Trava, mano Um vez um trava Mano, eu vou, Vavão Não pense em parar com o Clash Não penso, mano Valeu, Gustavo Vamos lá Vamos lá Não precisava gastar o Tronco agora, mano Não precisava gastar esse Tronco Mas tá valendo Achei que ele ia jogar Joga alguma coisa aí, mano Não, 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 mano Tamo gastando em lixivo Mano, dá um danozinho lá pra mim Pelo amor de Deus Beleza Defende ele, mano Joga o seu, joga o seu Não precisa jogar nada Isso, moleque Não precisa jogar nada, mano Foguetei e salvou, mano Foguetei e salvou A galera que tá mandando salve Salve pra todos vocês aí Aqui é o Guilherme Vamos lá, mano Defende, mano Se você estiver me ouvindo Defende a torre Defende a torre da esquerda Se você estiver me ouvindo Isso aí Beleza Joga o Tronco Joga o Tronco Tronco lá, mano Pelo amor de Deus Joga o Tronco E ganhamos Salve Clash ainda existe Fala Xbox mito Tamo junto, mano Existe ainda Fala Andrei Tamo junto, mano Mano Vou jogar uma aqui Vamos variar entre 2x2 E tentar subir Beleza Salve Salve Andrei Tamo junto, mano Obrigado pela presença aí, mano Fala Jacob Fala G3 Adiciona lá no Clash Meu nome é Robert Você vai fazer Live depois? Fala Gabriel Já tô fazendo a live De depois É essa, mano Mano Que o Logbait Dá certo Não Logbait, mano Contra mim É 3 coroas Certo Vou lá Se jogar depois Se alguém me fala No Facebook Me avisa, mano Salve Eduardo Domingos Mano Vê minha SMS Que que é Como assim SMS, mano? Fala Sérgio Viciado Tamo junto, mano Como o jogo Você Facebook Na descrição Meu amigo Lucas Me ediciona Manda salve E logo Só conta no Facebook Beleza? Não tá falando Tipo contigo No 2x2 Como assim, cara? Não Tô falando Tipo contigo No 2x2 Não entendi, mano Pô, e sou novo no canal Meu amigo Guilherme Henrique Falou pra assistir a live Salve, Guilherme Henrique Obrigado por divulgar O Maníaco aí, mano Mano, o Mago de Gelo Ele é pelão demais, velho GG ganhamos Valeu, qual é o seu nome? Jogamos muito, mano Jogamos muito Vai pra baixo da minha SMS tá lá Fala Sérgio Entendi, mano Ele tem um zap Beleza Nós vamos dar dano Bate, bate, bate Não bateu, velho E beleza E você vai fazer live amanhã? Amanhã sim Com certeza Vem, Guilherme Henrique Vem, Henrique Vem, Henrique Vamos lá, mano Não vamos arregar, não Ainda não levou a torre Vamos lá Salve, Patrícia Leal Salve, Jorginho Salve, Jogos e companhia Tamo junto Nem sei se é Jogu Companhia Eu li e companhia, mano Beleza Jogou a Mini P.E.K.A. lá É o tempo de eu jogar aqui Mano, tamo jogando muito essa, hein, mano Posso copiar seu deck Pode, mano Mas eu não aconselho, beleza 14 segundos, mano A não ser que ele jogue uma bola de fogo aí, mano Vou jogar tudo aqui, mano É aqui em segundo, mano Ih, ó Ele jogou a bola de fogo, mano Quase, hein Boa noite Boa noite Fala, Jorginho Fala qual é o seu nome Ok, ok, mano 68 pessoas online Ih, ganhou mais uma, mano Vocês acreditam nisso, mano? Bad Wolf Já jogamos, mano Deixa eu tentar jogar quem não jogou Vamos tentar chegar a 5 mil, mano Vamos tentar jogar 5 mil A Júlia vai mandar um salve pra vocês Olá, galera Boa noite Um salve Salve a todos, mano Manda boa noite pra Júlia E qual é o seu nome? Meu nome é Jean, beleza? Ok Não se esqueçam disso Qual é as aplicações para fazer directions? Depois eu não falo tudo Byacto É Graças Byacto É Youtuber Gaming Gaming Esse aqui, ó Deixa eu falar Fala pra ele Fala salve aí, Júlia Salve Boa noite, Júlia Pessoal da Júlia Felipe Medeiros Boa noite Vai no bate-papo lá Manda salve Igual aquele dia Galera Gosta Tá falando salve Alendo as mensagens Quando a hora você vai fazer amanhã Gabriel, me desculpa, mano Mas eu não tenho muita hora certa Ainda mais que lançou o FIFA 19, mano Só tô jogando o FIFA 19 no PS4 Boa noite Você é de qual clã? Eu sou do clã do Maníaco, mano Conhece um canal chamado Clash Maníaco Sou do clã dele, mano O canal do cara é maneiro pra caramba Desculpa, mano Nossa, peguei pela rabiola ali, mano Pede aí Vai pedir por onde? Por onde? Eu tô mandando dois vezes dois Vou aceitar, mano Qual é o nick? Deixa eu tentar Ah, mano Você tá de brincadeira comigo Que é deck de morteiro, velho Isso A hora você quiser pedir, você pede Ah, mano É deck de morteiro, mano Ah Gastei o zap à toa, mano Qual é o seu nome no clã? É o pistoleiro, mano Ah, mano Gastei o zap à toa, velho Oi? Oi? Vou falar aqui Liga aí, ó Vou pedir aonde? Isso aí Ele tem o whatsapp lá? Não, vou ligar pro telefone Pede pra mim, é... 2X Bacon Mesma coisa que você pede Pro Jean que trabalhou lá no pizzaria Tô pedindo o lanche aqui, galera A voz de fundo é minha e eu te ajudo É, eu vou pedir o lanche na live aqui, mano Oi, mano Oi Tá bom Vamos fazer ele gastar a flecha Beleza, não gastou a flecha, já tá bom iFood Aqui não tem iFood, mano Interior do interior do Rio Demora no Rio, mas é interior do Rio Ah, mano O morteiro foi, velho Não tô acreditando Mano, até parece que sou eu jogando, mano Usando a... Mano, que partida difícil, hein, cara Que partida difícil Meu nick é Bad Wolf Valeu, Bad Wolf Ganhamos, hein, mano Jogamos e ganhamos, hein Mano, que cartinha chata é essa, hein Ele tem executor, mano Beleza, ele já gastou o espelho Ah, mano Essa aí estava lá em cima Eu não vi, mano Meu nick é Johnny Salve, Johnny Mano, essa... O problema ali, ó Eu não tenho elixir Eu não tenho... Beleza Mano, depois nós falamos Minha bateria da cabra Valeu, mano Deixa o like aí Não sei se você deixou, mano Mas deixa o... Vamos fazer ele gastar a flecha Beleza Eu tenho 4300 Boa, Gustavo Tamo junto Vamos dar um danozinho Mano, nego Faz torneio de 6B Você prometeu Você não passa Beleza, mano Mas eu tenho que... Hoje não dá Beleza, mano Mano, dobro e bandida Nunca vi Beleza, aniquilamos Aniquilamos Mala salve, meu irmão Edson Vitor Salve, Edson Vitor Tamo junto Beleza Seguramos, mano Já deixei o like Já compartilhei foguete Na torre dele Sou Arena113 Vou a Goldark Me dá um gift card Eu não tenho, meu amigo Me desculpa Aqui é o aplicativo Aqui é o aplicativo YTGaming, beleza Salve, Carlos Game Tamo junto 68 pessoas online Deixa eu ir lá no Facebook Ver se algum inscrito Me adicionou nos amigos 3 pessoas Manda salve Já mandei um monte Fala, Jogadas TV Agora eu vi, meu amigo Me desculpa, cara Fala, Carlos Game Salve Jogadas TV Carlos Game Obrigado aí, mano Sempre pela moral Manda salve Já mandei um monte Valeu pela dica do app Valeu, Johnny Smith Tamo junto Sempre, mano O app é bom Acredito em vocês E esse app é oficial Do YouTube Assim eu acho Beleza, mano E aí, filhão E aí, Rafael Inge Tamo junto Fala, Johnny Smith Pela Tamo junto Mago de gelo Mago de gelo 2 Tamo junto Manda salve Para mim Salve João Lima Meu querido Tamo junto Obrigado a todos vocês Pela presença Pela moral Pela ajuda Sou desafiante Três, quatro Aí sim, mano Desafiante Olá, olá Isaac Um, dois, três Pro Graças Donde tu eres Joga a bola de fogo Joga a bola de fogo Pelo amor de Deus Ai, mano Ele jogou ali Se tiver acertado Essa jogada Ia ser top, mano Ai, mano Deu um mole Mano do céu Muito bom Mago de gelo Tamo junto E aí Tô de volta na live Aí sim, mano Se você não ver Vou sair Fala, Sérgio Como assim, mano Eu não sei Do que você está falando Meu amigo Queria poder saber Do que você está falando Você é medo Fala, Johnny Smith Você que é, meu amigo Ah, ele puxou Aceita Aceita no Face Vou aceitar lá, mano Beleza Mas falou de que, mano Eu não sei Do que você está falando Meu amigo Me perdoe Queria muito saber Do que você está falando Que princesa chata, mano A bruxa atrapalhou muito A gente A bruxa atrapalhou demais A gente Bora, mano De bola de fogo ali, mano De bola de fogo ali, mano Nossa O deck ficou A princesa, mano Quase 10 caras Quase, Felipe Manico O que você acha Desse cara Que faz live Sem voz Só imagem Não é legal, mano Mano, vou jogar aqui, ó Vamos tentar chegar 5 mil Soliga Mestre 2 Parabéns, Gameta Tamo junto, mano 69 pessoas online Quase 10 inscritos Fazendo live Pelo celular, mano Então Subscreve O canal Fala By Epic Então, mano A gente é quase 10 mil Vai aceitando o festival Ah, verdade, mano Roberto É que eu sou fominha, meu amigo Me desculpa Eu sou fominha, velho 70 caras na live Valeu, Jones Tamo junto Eu quero saber o live Live, 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 live Like, 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 like Fala, Gabriel 70 caras na live Beleza Fala, Jones Mito Enquanto a fornalha estiver viva Estamos bem Já dei meu like Valeu, valeu, Jones Quero ver o like da galera Aí, ó Batemos, galera 3 mil visualizações Na última live, mano Que foi há Uma hora atrás Uma hora e pouquinho 3 mil visualizações, mano Mano, como é Fala, Sérgio Viciado Maníaco Tua Ou acha da Spark Mano Eu já joguei de Spark, mano Já dei meu like Valeu, Jim Donks Ah, e a fornalha saiu Rápido Sou novo no canal Valeu, Cry Já sou seu fã Eu vi você, mano Na live de mais cedo Obrigado pela moral aí, velho Já meio chute na live Valeu Benito Nunca vou esquecer Que você mandou Só pra mim Valeu, Jogadas TV Tamo junto, mano Isso é top, mano O que você acha do Não sei, mano Eu não consigo ler Eu não acho nada, mano Boa Já ganhei salve do Lipão Game Valeu, Felipe Medeiros Não conheço Mas já considero Deu salve Vai passar batido Quase Lembra de mim salve, Mikael Eu lembro sim, mano Seja bem-vindo Fala, Jones A gente consegue ganhar Perder Falar tudo ao mesmo tempo, mano Concorda que o jogo perdeu O jogador perdeu, mano Concorda Fala se é viciado Ah, mano Tchau Desculpa aí, mano Eu não consigo ler Essas mensagens, mano Mas obrigado aí, mano Pelo menos ter conhecido o canal, mano Já ganhei salve do Felipe Neto Pô, nego aí Tá famoso, mano Eu sou o Sad Boy Tamo junto, Sad Boy Mito Joga demais Valeu, Max Play Vamos jogar um 2x2 Com o inscrito aqui, ó Você que é demais, boleiro Fala, Max Tamo junto Chega dando like Compartilha live, mano No canal Cadê meu Cadê o mano, mano Joga o Mago Joga alguma coisa Eles estão na vantagem de lixir, mano Se você não jogar nada, mano A vantagem de lixir é toda deles Manda salve, salve, Joesley Fala, Felipe Medeiro Já ganhei salve da minha mãe Valeu Eu também, mano Já ganhei salve da minha mãe Esses caras vão tomar, viu, mano Não, eu tô solid demais Sou desde um cá inscrito Fala, Micael Mano, o canal tá crescendo Fala, Jones Fala, Jones Tamo junto, mano Ai, ai Não, não Não, não, não Não acredito que ele jogou o zap, mano Ai, mano Jo, fala Jumbo Joyce Vai, 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 joga Vai, vai, joga Mano Mano, vai jogar Mano, eu joguei Ele vai jogar o foguete, mano Ele vai Vai jogar Achei jogar Achei que ele ia jogar, mano Joga lá, mano Eu creio em você, mano Defende ali, mano Congela, 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 congela Agora foi, mano Agora foi, mano Já era, já era, já era, já era Jô, inscrito, deixa o like Valeu, Arthur Deixa o like aí, galera Deixa o like, galera Manda um link Fala, Vinícius É Facebook, tá na descrição Com o canal de qualidade Valeu, Micael Alves Tamo junto Fala, Vinícius Facebook tá na descrição aí, mano Ah, mano Vai se ferrar Galera, vê o que o Sérgio tá falando aí, galera Vê o que ele tá falando aí, mano Eu não É que a mensagem passa rápido, Sérgio Eu não consigo, velho Até que hora vai ser a live, mano Então Não vai demorar muito, não Beleza Eu já fiz uma livezinha hoje Só fiz essa pra pedir desculpa, galera Que eu tive que sair às pressas aí Ganhando Minha única ideia de pô Jogamos muito, né De pô Jogamos muito, velho Os caras acharam que ia ganhar da gente Ah, como eu queria ter o foguete agora, mano Boa, jogou bem Boa, jogou bem, mano Jogou bem Vamos levar, Siman Siman Beleza O príncipe foi na frente Olha que cagada, mano Os caras estão muito cagando, mano Mesmo assim perdeu a torre E perdeu ainda Mano, mas Na live só Você vê que fica Não Mano Mas esse meme na live Manda sim, mano Pode me julgar Galera, o ProFortnite Com certeza ele faz live de Fortnite Vídeo de Fortnite Dê uma moral ele aí, mano Fala queijo, Clash Tamo junto Foguete, foguete, foguete Joga Ah, mano Joga, 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 joga Flecha Demo mole, velho Demo mole, cara Vai fazer push Tô fazendo Jogando e fazendo ao mesmo tempo Demo mole, mano Partida era nossa, mano Era pra ter jogado o foguete naquele executor lá Igual eu falei, mano Vim, tchau, joga, 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 joga Vamos lá, defende aí, mano Que essa é nossa Defende, jogo gigante, jogo gigante Isso, moleque E, 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 e Tchau, moleque Fugeteito, jogo demais, mano Deixa eu ver se eu já joguei com o Lucas Clash, Deadpool, Lorde Mago Gelo 2 Não joguei, deixa eu jogar com o Lucas Clash aqui, mano Vou fazer push também, mano Beleza? Push também Mano, ó, eu tô muito feliz com o canal, mano Eu tô muito feliz com o canal, mano Jamais, jamais achei que O canal chegaria a estar tanto inscrito Pelo live e pro celular, mano Beleza, eles estão gastando elixir ali Não, 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 joga o Mine P.E.K.K.A. Mine P.E.K.K.A. Ah, não puxou ali, velho Olha que azar, mano Como faz pra nós jogar junto? Fala, Rafael Tá na descrição aí, meu amigo O Facebook Se você for logado no Facebook No Clash Royale A gente vira amigo Com o maior prazer Vamos lá, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, vai bater E bateu Defende aí, mano Defende aí Beleza Ai, Mega Joga, 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 joga Isso Que defesaça, mano Joguei muito agora nessa aí, mano Não tem jeito Defende aí, mano Bárbaro Bárbaro Era o Bárbaro, mano Vamos segurar que essa é nossa, mano Pode segurar que essa é nossa Joga uma dupla comigo Fala, Gabriel Tu é o bicho Tamo junto, mano Galera, vou tentar subir ali, mano Beleza? Mano, deixa eu ver se eu já joguei com o Lucas Game, mano Tem que vir um repetido pra mim Não joguei, mano Oi, manda salve, salve, mano Fala, Gabriel Lima Vamos jogar sim, mano Opa O cara tirou, mano Pô, Lucas Game Você saiu, mano Puxa, Lucas Game Obrigado a todos pela presença, mano Quem é só lá no Facebook e me avisa, mano Mano, é nível 11 Com certeza o cara joga muito Mano, é convite de amizade Valeu, Gabriel Mano, é nível 11 Pode ter certeza que o cara joga muito, mano Nível... É morteiro não, velho O que é isso? Que tá aqui comigo? É Não sei se é o seu nome, né? Eu não tô fatinho Já deselecionei lá Valeu, Max Beleza? Me avisa, mano Mano, eu tô... Por que que eu acho que é morteiro também, mano? Beleza Acabou nos ajudando, mano Beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Mano, se ele jogar um corredor, velho Eu... 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 Na moral Mano, salve Salve, anjo Tamo junto Fala, Gabriel Ah, Pequinha Imagina essa Peca pegando poes aí, mano Beleza Já deu boa Já vou jogar aqui Deixa eu... Mano, tá o Facebook na descrição Se o Facebook não tá logado no Clash Royale não, mano Só logar o Facebook no Clash Royale Os caras acabam me ajudando, mano Jogando ali, ó Beleza Vamos jogar aqui, ó Quais aplicativos você usa pra fazer live? Eu uso o YT Gaming, beleza Mano, ele conseguiu puxar, velho Não tô acreditando Mas tá bom Não tá ruim, não Não tá ruim, não Não tá ruim, não Que ele jogou lá, mano Ah, não tem face Que pena, mano Tão sem face não vai dar, mano Pra me adicionar agora Não tem como Opa 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 LucasGaming, beleza Ah, não Jogamos não, LucasGaming Vou jogar contigo, mano Hello, hello Graças Mano, eu sou o Lucas Salve Fala Bartolomeu de Mônaco Você é só Você que é índio Castiel Um Nubi em Pro Fala Raiado É Nubi Ô, mano O cara fez o que eu faria, mano Jogar foguete na princesa Virei seu fã, mano Virei seu fã, mano Joga o tronco 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 Como fazer adicionar no Facebook Aqui só parece curtir Como assim, mano O Facebook tá na inscrição Ô, André Ribeiro Tá na inscrição aí, mano Se Não, 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 não Pelo amor de Deus, mano Você recebe algum patrônio Não recebo antes do Castiel Agora, nessa live Quantas pessoas nós temos agora aí? Aí, galera Com inscritos, você viu? Aí, galera Pegamos 15 inscritos nessa live Mine P.E.K.K.A., isso Pode ligar Eu falo aqui na live Tá bom Tô pedindo lanche aqui, galera Vou pedir lanche Mano, que deck difícil esse dele, hein Que hora que você vai jogar o balão, mano Vai nozir com tudo Mano, eu sou o Lucas Clash, foi top jogar Pô, Lucas Obrigado, mano Bota aqui no Javai No meu peito aqui YouTube, grava sua tela Isso, mano Galera Galera, só vou Só vou Baixar o volume aqui Vou fazer uma ligação aqui André Travou É, boa noite É, eu queria pedir um lanche Alô, tá me ouvindo? É pro Jean Trabalhei de Trabalhei na pistaria já Dá ouvir no Jean É aqui na Na pedrada aqui Parte alta aqui É, 126 fundos Pede pra trazer maquininha Valeu Aí traz máquina, tá, Dalvino? Valeu Obrigado, tá? Boa noite, Dalvino Tchau E voltamos, galera Voltamos Tô pedindo um lanche aqui Vocês viram aí Defende aí, mano Não sei como você vai defender isso Pega, apaga meu lanche Ih, ganhamos Chuva de foguete No final, velho Chuva de foguete No final, mano Ainda ganhei a partida Ainda, mano Jogamos Boa, então Lucas Game Valeu, mano E aí, Alves Beleza Fala Jean Consegui achar lá Aceita lá Beleza, mano Deixa eu aceitar a galera Do YouTube Tão gostando da live assim, mano? Jogar um 2x2 E eu jogando um X1 Contra a Mac Consegui achar Aceita lá Vou aceitar o André Ribeiro Que era um X-Bacon Você viu, né, mano? Aqui nós jogamos Nós pés de lanche Galera, só pra deixar claro Conseguimos 15 inscritos na live Vocês são top demais, mano André Ribeiro Daniel Baltazar Vini Rey Gustavo Vencionec Rafael Cavallo Tamo junto, mano A galera que tá dissonando aí Deixa eu ver se alguém Mandou alguma coisa pra mim Não mandaram nada pra mim Galera, mande alguma coisa Na linha do tempo pra mim Quando você estiver de bobeira Roubara Fala, Anjo Castiel Aceita aí, Robert Santos Aceitei, mano Fala, Gendox Vamos jogar aqui, mano Tá dando certo A gente jogar uma Ganhou Roubaram a minha conta Que isso, Anjo Castiel Não confia em ninguém Pra subir conta As pessoas Agem de má fé, mano Você vai fazer suco, Júlio? Aí nos seus amigos Tem algum chará? Mano, o cara já começou Jogando demais, mano Meu Deus do céu Tá no bolso Tá dentro da bolsinha Lá da verde Salve, Artur Tinha 6k de troféu Mano do céu Joguei errado, mano Como sempre Eu começo fazendo M Olha lá, o cara tem Salve aí Salve, Artur Pode parecer Não, mas eu tava ganhando Até a nossa partida Nossa senhora Que dia você faz live? Eu faço live quase todo dia Não tem horário, beleza? Ah, velho Essa mosqueteira Acabou com meus planos, mano Que isso? A medalha, né? Só falta 500 Super 10k Parabéns, valeu, Adriano Pô, conseguimos Esse feito hoje De 9.500 Na live de mais cedo, mano Foi top demais Seu caralho assoda Valeu, Anjo Castiel A gente só faz Mano, ele tá Aniquilando a minha fornalha, velho Seu canal E a gente 10 mil inscritos Que eu saiba, mano Pro celular Eu acho que ninguém Faz 10 mil inscritos Eu só live pro celular Igual eu faço aí, mano Será que ele vai congelar, mano? 10 mil inscritos Pro celular Eu acho que é só eu, mano Ah, mano Como que os caras conseguem, velho Não brinca comigo, velho Que desgraça, mano Perdi na primeira jogada, mano Felizmente Porque você nunca fala salve pra mim Porque eu não vi sua mensagem até agora Então, meu amigo Salve, Christian, meu querido Tenha confiança É, a confiança já foi pro Beleleu, mano Como diria Fluxpower Vou jogar mais uma, mano Não aceito Fala, be my free fire Tamo junto Tenha confiança Daqui a pouco a gente joga Androx, beleza, meu amigo? Free fire Free fire Acabei de aceitar Aí, acabei de mandar Valeu, mano Só terminar essa partida aqui Pode ser? 51 pessoas online, ó Estão com 50 pessoas desde o meio da live Nike, Tameri, Los Ah, mano Por que que eu não fui jogar um 2x2, né, mano? Vou perder, mano Princesa Ele vai jogar Vai gravar a abertura do baú da estratégia? Posso gravar, mano Vou gravar, vou gravar Então, galera Vai no vídeo amanhã Pra ver a abertura do baú da estratégia, mano Ajuda o maníaco aí Bate Beleza Passei de arena 12 agora Isso aí, mano Finalzinho da temporada Serve pra isso, mano Pra subir de arena Mano, se ele tiver um foguete Eu sou o cara mais azarado Beleza Mas eu tenho um foguete, mano Então tá tranquilo Beleza Ele gastou lixo A toa Ah, mano O celular caiu da minha mão Joguei o zap a toa, velho Meu Deus O celular caiu da minha mão aqui, velho Mas tá valendo Tá valendo O celular caiu da minha mão, galera A sorte que nós estamos na vantagem Mano, esse zap tá fazendo falta Beleza Beleza Levamos a princesa Tá tranquilo Like agora pra fazer o zap 1 Amanhã Acaba a temporada Acaba hoje Na verdade Na madruga de hoje Beleza Ele não jogou a flecha Chegou aquela hora Então valeu, mano Tá dando Tá dando esperança pra mim, velho Ele tá me dando esperança, mano Manda salve, mano Salve Ah, mano Me pegou, velho Me pegou Como que eu adivinhar Que esse infeliz Como que eu adivinhar Que esse infeliz, mano Tinha peca, velho Nós jogamos muito, velho Me trolou bonito, velho Me trolou bonito, mano Me trolou bonito, mano Jamais ia imaginar Que esse cara tinha Jamais ia imaginar, mano Meu Deus do céu, mano Como, mano Esse cara tinha uma peca, velho Eu sou lona Vendo arroz Que alguém quer comprar pra comer Fala lona Boas vendas aí, mano Vamos pro 2x2, mano Nós ganha mais Não mande, mano Não mande x1 Que trava, Dark Beleza? Deixa eu ver se alguém me aceitou Guilherme Redisky Tamo junto E um xinguiling ali Você upa com descrito Não upa Vou jogar aqui Até alguém mandar um 2x2, beleza? Mano, que azar, cara A peca, velho Me quebrou Eu jamais ia imaginar, mano Fala, Luana Tamo junto Jamais ia imaginar Fala, xgui Que ele tinha peca Aí perdi Seja, ele tira Um piscar de olho Fala, Luana Sai nem Thank you Like, 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 like Mano, tô bolado com aquela peca ainda, cara Não acredito que o cara tinha uma peca guardada Deck do cara você tem Beleza, ele defendeu, mano Salve, Thiago Gameplay É, mano Tá difícil, velho Ah, mano Me deu dois danos, cara Como pode isso, mano? Nós tava ganhando tudo Tava tão bonitinho Nós ganhando tudo, mano Tava tão bonitinho Nós ganhando tudo Qual deck você usou Esse deck aqui, mano Pode ser que você não acredite Eu vou usar esse deck aqui, mano Ai, velho Fala, Christian Nós tava ganhando tudo, mano E agora começamos a perder tudo Ah, ali voltou Vai pro inferno Desgraçado Aí eu tomei duas coroas ainda Vamos pro dois vezes dois E aí, Manico E aí, Tops Game Tamo junto, mano Fala, Christian Launch Tamo junto Valeu, Androx Vou jogar um contigo Com certeza, mano Fala, Tops Game Fala, Christian Deixa eu ver a hora aqui Galera, já são sete e vinte E aí, meu mano E aí, Escolhendo Androide Fala, Tops Game E aí, Manico E aí, mano Beleza Gastar o Elixir igual um doido, velho Uma carta bem jogada É uma carta bem jogada, mano Olha o tronco O que ele fez ali, mano Joga servinho Servinho Uau, mano A Estona Liana Não sei passar Tem que ocupar o deck, meu amigo Ah, e aí Veio Você joga FF Free Fire? Eu jogo pouco, mano Beleza Eu já trouxe Free Fire no canal Mas o que que acontece Trava Joga o veneninho lá Meu amigo Meu amigo Me desculpa, mano Mas eu Entreguei a partida Você lembra de me falar Canal Proibido Tamo junto Mano Me desculpa, velho Mas o Abaixa esse aplicativo Mas não sei usar Ah, mano Foi um vídeo explicando Fala, Androx Me desculpa, mano Tô sem foguete, meu mano Perdeu um caso de mim, velho Errei o foguete, meu amigo Jogou bem, Androx Eu que joguei mal, mano Ih, o cara vem com o deck do Maníaco Vamo lá, mano Seu deck é de que? É de noob mesmo Fala, Samuel do Carmo Tamo junto Ih, o cara Horda, horda, horda Beleza Tá bom, tá bom Jogou bem Joga Isso Ah, canal proibido Olá, olá Erickson Os caras Tá eu e meu amigo ali Você vai ganhar Olá, Erickson Youtube Graças De onde tu eres Vindo de o gado Graças Deixa aí, deixa aí Deixa aí, deixa aí Gasta lixo não, mano Isso aí Hello, hello Hello, hello Graças Como passou da Arena 7 Não Ih, jogou do lado errado Ele jogou do lado errado Eu tô acreditando que você jogou do lado errado, mano Você jogou do lado errado Joga no meio Joga no meio, no meio, no meio, no meio Ah, eu achei que ele ia jogar no meio Jogui 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 Já, já Jogui não habla esse idioma De onde tu eres Joga, joga, joga Não deu, mano Ai, mano Let's go Não deu, velho Nós demos mole ali, mano Mano, nós perdemos Jogui Jogui Nós demos mole, mano Sabe por quê? Ele jogou a fornalha na direita Se tivesse jogado a fornalha na esquerda Tinha dado boa, mano Fala, Kendall, Pascal Fala, canal proibido 38 pessoas online Obrigado pela moral Obrigado pela ajuda, galera Aí, galera Mais 5 pessoas se inscreveram no canal aí, mano Topzera Mano, que o lago, lago Chamada o reitor Beleza, mano Mano, se você tiver o zap Joga lá o zap Nele lá Não tem o zap, não Beleza Vamos fuerte, Ericsson Graças Foguete 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 Fala, Samuel Ops O cara mandou Primeira oportunidade do foguete Você joga, mano Joga o foguete Era o foguete, mano Joga a hora Me aceita no Facebook Vou aceitar, Yuri, meu amigo Joga o zap Joga o zap Foguete Cadê o foguete? Joga o foguete ali, mano Nas costas Isso Travou o jogo, mano Falei errado E ganhamos O zapzinho ajudou, mano O zapzinho ajudou Qual o número do seu Whats? Eu não divulgo o Whats, mano Desculpa Eu trabalho com o Whats Lucas Game Daqui a pouco a gente joga, mano Deixa eu jogar uma aqui, mano Corneio dos Pessoas Online Obrigado a todos vocês Pensem na live Vocês são top demais É o calor, mano Mano, olha o dano Que ele me deu Com o ataque, velho Ainda vai pegar Ainda vai pegar nos Na vez nunca Game joga um Game joga um Vez um Coitado Não, mas ele já jogou Comigo algumas vezes, mano Vou ter que falar O que? Pra ouvir? Não, mas dá pra ouvir, velho 82 likes É hack? Como assim hacker, mano? Você tem grupo Whatsapp? Não tenho, mano Porque o meu Whatsapp Eu uso ele, mano Pra trabalho Suca Ó, tá travando, mano Agora ferrou, mano Vamos jogar recuado Fala Geodigunato Eduardo Vinicius Tamo junto Não tem o que eu possa fazer, mano Se eu não jogar nada Ele vai ter vantagem de x Ah, eu não tenho nada Pra parar A tela Vamos ver se eu Ele demorou pra jogar Bola de fogo, mano Ele demorou pra jogar Bola de fogo Qual o nome do seu clã? Clash Maníaco Separado Centro Noído Maníaco Beleza? Demorou pra jogar Bola de fogo, mano Tá rindo de queijo Vamos lá Vamos lá O Júlio tá rindo de mim aqui Vai, Trafe Ele vai jogar bola de fogo Sim ou claro Só de levar ela Eu tô feliz Vocês viram que A fornalha foi errada, né, mano Jamais eu vou jogar Essa fornalha Na posição ali, velho Jamais vou jogar Um ciclão lixinho aqui Vou sniper 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 É no FIFA, mano 17 Eu conheço esse Nome sniper No FIFA 17 No FIFA Quer dizer No FIFA 17 Fica comprando cartinha Vamos aqui Se ele jogar o corredor Nós vamos Eu não consigo, velho Parar Só que não, meu amigo Só que não, meu amigo Só que não Quando acabar Dois vezes dois Comigo Tá vendo, mano O problema é que É o tronco, velho O problema é o tronco Joguei errado, mano Ah, eu joguei errado, mano Esse corredor desgraçado Me pegou, velho Já era, já era Já era Joguei errado Joguei esse tanto de tempo Pra perder essa partida ainda, mano A fornalha foi muito Pra direita, mano Pô, não Estava com cinco mil troféus Roubaram a minha conta O que você fez Pra roubar essa conta, mano É, mano O tronco Ele levou tudo, velho O cara Sucá Jolie congnato Like, like Se inscrevam aí, galera Ajuda o canal a crescer, mano Like Não sei Não vale nem a pena eu gastar o zap, velho Como que o cara conseguiu fazer esse Mano, o cara consegue defender, velho Na facilidade Esse deck de corredor Pra mim Meu deck é muito pesado, mano Tem que botar um coletor de elixir Mas não adianta também Coletor Fala Fala Você já ganhou dinheiro Clash Royale Ainda não, mano Ele já tá com o corredor Já, mano Usa morteiros O nível do morteiro meu É uma manha É, mano Não vai dar pra mim Que esse deck de corredor dele aí, velho Eu não tô conseguindo passar, velho Ai, meu Deus do céu Ah, ele gastou a bola de fogo ali Filha da mãe Desgraçado Pô, deck de corredor, velho Outro deck de corredor que eu perdi Filha da mãe, velho Desgraçado Agora que eu vou querer jogar mais, mano Fala, pô, que game Caímos de arena ainda, mano O nome Fala canal aqui O nome é esse aqui, mano YT Gaming O Gaming ali, ó Pra você, meu parceiro Mexendo aí Pausa aí que você vai achar, beleza Me aceita pra eu assistir Ah, Yuri Vou aceitar, beleza Vou aceitar, sim, Yuri Me desculpa, mano Eu fico jogando aqui Eu começo a me estressar Olha o deck do cara, mano Como que eu vou chegar na torre com esse deck aí Ainda vai Eu tô chamando de jogar um vez um Mano, um vez um não dá pra jogar, mano Não sei se você Não prestou atenção na live Aí, mano Olha o deck do cara, mano Ele conseguiu defender esse monte de coisa aí E ainda me arruma isso, velho Ah, velho Meu Deus do céu, velho Eu mereço Bota mago executor no seu deck Se você quiser O mago eu acho que cairia bem Não cairia, mano? Botar o mago só pra teste No lugar da Mano, eu tô bolado Como que ele conseguiu defender esse monte de coisa aí E ainda me atacar, mano Ele vai jogar o Poison Com certeza Pelo menos não Perdemos a torre, mano Tamo vivo ainda Bola de fogo Foguete O que que você vai jogar? Eu tô sem o Zap, mano Mas agora eu tô com o Zap Colamos na torre Colamos na torre Mais uma Ah, desgraçado Agora aguenta esse contra-ataque dele aí, mano Aguenta Aguenta esse contra-ataque desse desgraçado aí Mano, a bruxa, velho Não tô acreditando A bruxa pegou na horda Linda, velho Coloca o mago de gelo My name Mano, eu vou tentar o mago O mago O mago 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 de fogo Como eu gosto de chamar, mano Só pra fazer o teste aqui, mano Deixa eu ver que nível é meu mago Já passei Se eu perder Eu volto rápido com o deck Beleza, galera? Vamos, vamos Upar ele aqui Vamos tirar a ariete Tá rindo, né, P.E.K.A Tá rindo, né, P.E.K.A Pô, a bruxa, mano A bruxa Ela foi no Mano, seu YouTube Gaming É bom pra fazer gravações? É sim, cara Tanto pra live Tanto pra vídeo Sem ser live Entendeu? Que humilhação Humilhação, Thiago Eu não sei, mano Jogar com o mago Ficou Mago morre rápido Porque o meu mago É fraco, né, velho Olha a quantidade Putz, meu Você não tem deck Não um corredor É mesmo Só pegar o corredor, né, mano Verdade, mano Só pegamos o corredor Até agora Aí, ó É porque, mano Quando a gente começa A chegar perto Dos 5 mil lá Ele vai jogar Agora o Tornado Vamos mandar as torcida Valeu, VT Tamo junto Valeu, mano Tomara que seu canal Cresça mais ainda Obrigado, Peco Pock Gamer Tamo junto Mano, a galera do Facebook Eu vou aceitar, mano Me desculpa É a raiva que eu fico Você vai Gozique Não entendi Que que é gozique Ai, mano Ai, mano Agora que eu queria Eu vou jogar aqui Ele não tem o executor ainda Beleza Ele não tava com o executor Na mão Tá tranquilo Gastou o zap Fala Sou noob Sou noob Sou noob Daft Rian Que 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 ia Venha Gozique Como eu adivinhar com o cara Tava com As cartas que os caras pegam Contra mim, mano Só sai esse tipo de carta contra mim, mano Ai, mano Meu Deus do céu Foi, Júlia Vou voltar pro meu deck mesmo Vou voltar pro meu deck, sabe por quê, velho? É por isso Ai, mano, como que eu Não, vou jogar mais uma, mano Vou jogar mais uma Vou jogar mais uma Não vou Fala, mami Fala, pock, relaxa Mano, como que eu adivinhar com o cara tinha, mano Esqueci até o nome da cara Tanta raiva que eu fiquei Valky tanca demais Relâmpago O cara me ganhou no relâmpago ali que ele jogou, velho Tava segurando bem Fala, Yuri Rodrigues Salve Faz um deck de gole Eu tinha que Eu tinha que tacar Eu tinha que ter O meu deck é pesado Um mago no meu deck não dá certo Porque não tem nada pra jogar na frente do mago, velho Pelo menos eu recuperei um de elixir Mano, salve Pelo menos Zupa ele 13, né, velho Quando não é Corredor da Princesa Quando não é a verdade, mano Canal legal, obrigado, mami BR Mano, eu só peguei Corredor, velho Só Corredor Desgraçado Coloca a gole, hein Coloca a gole Faz deck de Corredor P.E.K.A. Goblin O problema não é fazer o deck, mano É o nível das minhas cartas que é ruim Beleza Por mais que ele vai dar dano aí, mano Vamos ver se ele segura Ah, o zap demorou Mas tá bom, tá bom Não tá ruim, não Ele vai jogar o Corredor E eu vou jogar o Foguete Sai pra lá, Corredor Sai pra lá Beleza, ganhou Eu posso tentar tirar o Bárbaro, mano E voltar a Ariete O que vocês acham? Fala T.P.R.A.G.A. Fala T.P.R.A.G.A.M.E Você consegue Nunca desista Valeu, Thiago Nascimento T.P.R.A.G.A.M.E Será que a gente consegue subir com o Mago? Quero testar o Mago, mano Coloca Fala, Pedro Coloca o que, Pedro? Que eu não vi, mano A vez do Mago Bota o Mago Elétrico Será que vai dar boa, mano? Em vez do Mago Bota o Mago Será que vai dar boa, Mago Elétrico? Posso fazer o teste O Mago é bom O Mago no meu deck Não é ruim, cara Porque eu posso Porque ele ajuda Na Beleza Ele ajuda na Na Horda Nos Esqueletos Nos Servos Fala Fred Bomate Fala Thiago Nascimento Eu tava precisando De uma carta assim, mano Uma carta lenta No meu deck, ó Coloca carrinho de mão Aí, mano Você é pelo Carrinho de mão não dá, mano Ah, velho Tava tudo perfeito Pra ser verdade Mano Olha, mano O deck do cara, velho Olha os decks Que eu pego, mano Como diz o amigo Eu só tô fazendo vergonha, mano Ah Vai pro inferno Saudades do meu Arieste Eu preciso Eu vou tirar o Ou é Bárbaro Ou é Príncipe No meu deck Não tem como ter os dois, não, mano Qual que eu tiro, galera? Bárbaro ou Príncipe? Qual que eu tiro? Bárbaro ou Príncipe, mano? Concordo Bota no lugar do Bárbaro de Elite E fica o Mago Elétrico E o Mago de Fogo Pode ser, então, velho Vamos fazer o teste Fala, Caio Eduardo Quando o Manico ganha Supercell Batum 10 Completamente É verdade, mano Ele me engana, velho Mano, olha o dano Que eu tomei Me enganou com bola de fogo Veneno Você consegue Beleza Eu vou tirar Eu to fazendo um deck de acordo Vocês estão pedindo O Mago Elétrico No lugar dos Bárbaros Fala Fred O Bárbaro morre muito rápido Verdade Vamos Então vamos botar o Mago Elétrico No lugar dos Bárbaros Vou upar ele nível Fiquei sem moeda, hein, galera Vamos botar ele no lugar dos Bárbaros Ah, o deck caiu pra 4 Ainda tá pesado, mano Agora bota qual Eu te disse Tirei aqui, mano Vamos ver Pelo menos nós perde Pelo menos se eu perder A culpa não é minha A culpa é de vocês Mentira, mano Eu tô zoando Manico, você lembra de mim? Fala, Z4 O Gabo escapou, mano Me abandonou, hein, mano Fala, acredito, Luiz Sumiu das lives, mano Eu preciso Ah, mano Executor Mano Eu vou parar a live, mano Na moral Sabe por quê, mano? Qual a probabilidade De eu pegar, velho Numa sequência Numa sequência, tipo assim De 10 partidas Eu peguei 10 corredores, velho E é sem brincadeira, mano Qual a probabilidade, mano? Fala pra mim Eu vou botar ali, ó Eu vou mudar o nome De corredor maníaco Mano, eu acho Que o Mago Elétrico Não vai dar bom, não Vou ter que tocar o Mago Elétrico Eu preciso de uma carta De ataque Preciso de uma carta De ataque Fala, Nathan Lembro sim, mano Mano, um Mago Eu gostei dele, mano Na moral Eu gostei do Mago Obrigado Eu gostei do Mago, mano Ainda se lembra De que eu troquei a foto Beleza Escuta Tamo junto Eu gostei do Mago Vou falar pra vocês Eu preciso só de outra carta E o Príncipe vai pegar Na fornalha E xeio, mano E xeio, mano Ah, não morre, mano Ah, não morre, mano Que azar Que azar, azar, mano Pra não falar que é ruindade O Mago Elétrico O Mago Elétrico Meio que ele tá meio sobrando No meu deck, mano De que ele tá meio sobrando O Mago Elétrico O que é isso? Mano, eu vou falar com você, velho Eu gostei demais Eu gostei demais do mago, velho Vamos lá Ih, mano E ganhamos, velho Você vai... Ó, mano Gostei, mano Eu gostei demais do mago no deck Eu preciso... Olá, olá, tchak Qual carta vocês acham que eu devo trocar pela mago eletro? Vamos tentar mais uma? Vamos ver se a gente sobe aqui, mano Vou jogar até perder Dá um salve pra galera, uma boa noite Boa noite, salve Você ainda não aceitou? Ah, mano, desculpa, mano Me desculpa, cara É meu vício Vou aceitar, eu juro pra você Salve, Erics Coloca o meu cavaleiro Será que vai dar boa, meu cavaleiro? Qual carta vocês querem que eu coloque no lugar do... Vamos ver se ele tem bola de fogo Você vai melhorar seu deck demais Pô, mano Eu gostei demais do mago nesse deck, mano Gostei demais do mago nesse deck, mano Vai ter live amanhã? Vai ter live amanhã? Sim, senhor, meu amigo Só não pergunta o horário, mano Dá um salve Coloca tronco Tronco? Mas você acha que só o príncipe de ataque dá, mano? Príncipe fornalha Tira o mago eletrônico e bota o corredor, o príncipe das trevas Ah, mano Olha Olha os tipos de deck que eu pego, velho Na moral, velho Ah, mano O cara com Olha o tipo de deck, mano Poxa vida, mano O cara congelou, velho Igual já era, velho Não tem... Eu preciso de uma carta de ataque Eu preciso que o Elixir vai pro 2x2 agora Mano Mano, essa bola de fogo leva tudo, mano Mano Mano, a bola de fogo leva tudo, cara Ah, velho Ele jogou a bola... Meu Deus do céu, cara Beleza Eu tenho que tirar o mago eletrônico, galera O mago eletrônico não tá dando certo Qual carta vocês botam? Acho que eu devo botar, mano Se fofo Eu preciso tirar o mago eletrônico Qual que vocês acham? Gastei 20 mil a toa nele Não tem nenhum, né? Ah, mega cavaleiro Será que vai dar, mano? De contra-ataque o mega cavaleiro? Deve que tá pesado, mano Vamos ver, então É usar ele só pra contra-ataque, né? Mano, eu não posso nem... Eu posso nem muito, galera Eu não posso nem muito agora Vocês viram que eu joguei a fornada do lado errado Só acontece comigo isso, mano Só acontece comigo isso, mano Mano Enquanto eu não pau o mago Eu vou ter que tirar ele Pesado demais Tá pesado, mano Eu vou tirar ele Eu acho que eu vou botar o tronco, mano Eu acho que eu vou botar o tronco Vamos fazer um teste com o tronco Ah, ele não tem carta de ataque Tá vendo, mano? O espelho Mais inscrito, obrigado, mano É só falar que eu sou ruim, beleza? Coloca o coletor O menino para Combar com a horda Posso botar o menino, então Aí, galera Chegamos a 531 inscritos Mano Esses bárbaros, velho E aí, galera E aí, galera E aí, galera Eu acho que eu vou botar o tronco Vamos ver, mano Mano, esses caras conseguem elixir pra tudo, mano Menos eu Olha lá, os caras conseguem Da onde esses caras te elixir, mano Minha cavalheira não deu certo, mano Vamos lá Pra corredor pra combinar Corredor pra combinar com o príncipe Beleza, então Vamos botar o corredor, mano Mas meu corredor também é nível baixo Em busca do deck do maníaco, mano Tenta colocar princesa, mano Não, eu odeio princesa Será, mano? Não seria uma ruim, não, cara Estamos aí com 72 pessoas online Nesse domingão, à noite E vocês são topzera, mano Em busca do deck Hã? Já tem isso tudo, já? Queria chegar na mestre Ah, só foi falar Alguém falou o nome da princesa aí, mano Já comeu Já deu azar, mano Ah, eu parei Mano, é a última partida que eu vou jogar, velho Eu não tenho É a última partida que eu vou jogar, mano Eu parei Ih Ou eu vou voltar com o meu deck, mano Eu tô sem cara Eu preciso de carta pra defender, mano Desculpa, valeu, Samuel Tamo junto Eu preciso de carta pra defender Ah, vai pro inferno, cara Eu vou botar o tronco Eu vou botar o tronco Mano, eu vou voltar com o deck Beleza, galera? Outro dia nós tentamos de novo Não posso nem jogar a horda junto ali Oi, oi, mamãe Tamo junto 72, tamo junto Volta mesmo Esse tá mais pesado que o outro Verdade E eu tô sem carta pra defender, mano Mas imagina, digamos Achou que ia jogar, né, mano Você achou que ia jogar, né, mano Achou errado O que que eu não faço pra defender uma torre, hein, mano Ai, me ganhou, doido Não acaba lá e fala tchau Mano, eu vou voltar pro deck do Manico Ele perdeu muito troféu ali E a princesa não parou de vir Depois eu testo depois de novo, beleza? Em outra live Bota a carta com menos elixir É difícil, cara Vamos voltar pro nosso Mano, eu até esqueço a carta aqui, tá? Vamos tentar aqui, galera A dica que eu posso te dar, mano É o pá, velho Não adianta você copiar um deck E ele estiver com Nível baixo Amanhã faz outra live? Faço sim Fala, Eduardo, Vinícius Obrigado a todos aí, mano Você vê que o Manico É Manico Coloca a peca, barba de elite, balão, zap, lenhador Três servos Quem acha que é corredor de novo? Mano, me lembra Mano, cadê o cara do Facebook? Mano, do Facebook aí, me desculpa, cara Se não fosse o troco, batia Boa, boa, boa Fala, Viní Fala, manda salve Fala, Vivi Tamo junto Salve Mano, será que é morteiro? Beleza Acertamos a jogada agora Mano, eu gostei muito do Mago, tá, mano? Vai atrapalhar Você pode pegar uma Catalina 11 com cartas pra doar Eu gostei muito do Mago, velho Eu nunca tinha jogado com Mago assim Qual é o seu Face? Tá na descrição, meu amigo Fernando Grau Tá na descrição aí Clash Maninho com o nome do Face Me adiciona no Whats Fala, Eduardo, eu não divulgo o Whats, mano Desculpa Eu trabalho com ele, mano Sabia que ele tinha corredor, mano Sabia que ele tinha corredor Chegou? 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 81, 15 Chegou o lanche, galera Fala, Matheus Nada, salve, irmão Salve, Rafael Obrigado, mano Beleza Voltamos as vitórias aí Todo mundo Mano, né? Todo mundo Aqui, agora, ó Das últimas partidas, ó Um corredor Dois corredor Três corredor Quatro corredor Cinco corredor Seis corredor Sete corredor Oito corredor Nove corredor Desde que comecei a live, ó Nove corredor Ou seja De quinze Três Dez decks de corredor, mano Você consegue usar a Terla? Você acha que a Terla é melhor que a Terla, né? Fala, calma Como assim pegar? Nossa Fala, mamãe Você viu com esse corredor, né, mano? É Supercell mesmo Que não quer que a gente ganhe, mano Salve, Yuri Toze Salve, mamãe, mamãe Beleza Ele não vai bater em nada E bateu ainda, mano Porque eu tenho Uma Depois eu como Pode comer o seu Mas você já conseguiu botar a senha, mano? Tá esperto, hein? Você vai usar meu deck Numa próxima live Pode ser, meu amigo? Me ferrei naquele príncipe, mano Por que você Vem, cara Tô enjoado, mano De pegar corredor Faz um clã Pra esquerda Já tem, mano O nome do clã Clash Maníaco Separado Sem turninho Do maníaco Que tem a bandeira do Brasil Beleza? Não podemos dar mole pra ele Ele vai jogar agora Defendi, mano Tá bom Que era pra defender torres Mano Tá bom ainda, velho Nossa Que defesa foi essa, mano Que defesa foi essa, mano Meu Deus do céu Que zap, mano Agora eu não erro, não, mano Agora eu não erro, velho Vai, mano Eu quero só falar Vivi Salve Mano Mano, ele pode até me ganhar, velho Eu tô nem aí E quem ganhou, galera Nossa senhora Que vitória linda Fala devagar Fala devagar o clã Clash Maníaco Separado Assento no I do Maníaco Temba dentro do Brasil Você fez o suco já, mano? Nossa senhora, mano Deu tudo certo Que vitória linda Que vitória linda Dá-lhe, dá-lhe, Yuri Fala, Daniel Royale Mestre Consegui pegar 5,200 Tô muito feliz Pô, aí sim, mano Aí você tirou onda, mano Aí, velho Sou seu fã, cara Infelizmente eu sou ruim, mano Eu não tô conseguindo sair Você conseguiu uma hora Eu tinha que ganhar, né, mano? Que merda, velho O cara não me responde Fala que é uma game Eu não vi sua pergunta, mano Fala Datão Diniz Fala o clã Clash Maníaco Separado Assento no I do Maníaco Manda Salve Edésio Vitor Salve Edésio Vitor Tamo junto Mano Mano Eu vou mandar uma mensagem Pra Supercell depois Eu falo Supercell Qual a probabilidade De eu pegar Um monte de corredor, velho Não tem, não, velho Não tem lógica Mano Os bárbaros Eles são muito burros, cara Na moral Os bárbaros São muito burros, mano Vai dois bárbaros 67 salve, mano Quero ver like aí, mano Pega, mano Pega minha conta Pra sortear e tal, mano Eu não sorteio conta No canal aqui, cara Desculpa Caraca, a mosqueteira Ela busca longe, hein, mano Tira uma pessoa do clã Não pode tirar, mano Nós estamos no meio da guerra E ganhamos a partida, galera Beleza Beleza Eu tenho fé E você não perde Valeu, Yuri Já ganhamos, mano Mais uma vitória E vamos chegar aqui, mano O deck é bom, velho Errou não É bom ganhar, velho É bom ganhar, velho É muito bom ganhar Pô, tava perdendo Ah, mano Eu vou pro tudo ou nada, mano Com certeza Tiremos queteira É difícil ganhar Aí ele saiu Beleza Fui pro tudo ou nada E levamos a torre Deu certo Ataca com tudo É, mano Eu corri o risco Ele poderia estar com Vou jogar Mano, eu tenho Ó, eu vou falar Eu vou jogar lá, velho Mas eu tenho toda a certeza Que é tremosqueteira, mano Toda a certeza Eu não vou jogar nada Ai, é gole Será que é gole Com tremosqueteira, velho Mano, é a chance que eu tenho, velho Pode ser que ele me surpreenda ali, mano E beleza É três coroas É três coroas Pra vocês, meus inscritos Que vocês são top Demais E gole desgraçado Valeu, Vivi Obrigado pela você Entre dois likes Top, demais, mano Meia, meia Fala aí, mano Tamo junto E subimos aí Pra desafiante, mano É um negócio É o seguinte, galera Eu vou jogar saideira Aqui agora Ó, vou fazer o seguinte Sou membro do clã Mano, nós estamos no meio da guerra Tem que ser depois da guerra Valeu Três coroas Beleza, vou no Facebook Fala, mano Tem um clã Sobre pro 4 mil Uma clã de YouTube Lali Lali Proprio nome do clã Pô, aí é top, hein, vai Pesadão Pesadão, mano Vamos adicionar a galera aqui Vou jogar saideira, galera Que eu tô cansado Tô com fome Caique, dois Vou jogar saideira Caique Vou jogar um x1 mesmo aqui Pô, galera Deixa o like aí Ajuda o canal Então manda aí, Caique A saideira Se você mandar aí, mano Eu jogo contigo a saideira Manda aí, manda aí Manda aí Manda salve pra mim Peguei 4,900 Parabéns, Murilo 4,900 é top, hein, mano Tamo junto aí 4,900 também, mano Tô pedindo, Aliette Ganhou mais um inscrito E um super like Beleza O cara não mandou Galera, saideira aqui, mano Saideira Que eu tô cansado, mano Também chegamos aí Eu já deixei o like Valeu, mano Joga comigo Fala na... Ah, mano Só porque eu falei Que a saideira Veio princesa Não adianta jogar o... Dá bem que eu não joguei o zap E eu não saí com o foguete de mão, cara Ah, velho É triste, cara É triste a gente ser ruim, mano É triste a gente ser ruim, mano Saudinho, Dinh, Dinh Fala, Dênis Dênis, Dênis Cheguei me tomando a sal Salve, Ricardo, TV Tamo junto Será que ele vai... Mano Meu sobrinho Lucas Ele gosta muito de você Salve, Lucas Tamo junto Ih, não creio que nós levamos essa torre Dex Supremo Valeu, Vivi Segurei não sei como, meus amigos Segurei não sei como, mano É a chance que tem de me ganhar agora, mano É a chance que ele tem de me ganhar agora, mano É a chance que ele tem de me ganhar agora Ih Nossa, nunca segurei tanto uma partida que nem essa, mano Ih, que vitória foi essa aí, galera Duas horas de live, galera Cadê o bate-papo? Faz text de trem, vocês aí Chega... Que vitória, mano Ah, o Kaique pediu pra jogar uma com ele Vou jogar a saideira com ele, mano Saideira, mano Mano, você que chega aí Valeu Clash Brasil, galera Você que é novo canal Se inscreva no canal, mano Já tô cansado Mais duas horas de live Hoje tivemos aí 130 pessoas inscritas no canal Então vocês são top demais, mano Pra um canal que só faz live Que só faz live E pelo celular ainda, mano Chegar a 10 mil inscritos Vai ser top demais Joga aí o corredor Bora, Kaique Bora, Kaique Vai comer Você deve tá Tô sim, mano Mano Nós estamos com muito azar, Kaique Vai, Kaique Valeu um pra nada Salve-me Salve-me Um pra nada Mano A princesa tem que funcionar pra mim também Tomamos na tarraqueta, mano Fala Vivi Hoje é o dia Hoje é o dia Não sei de que não Vai acabar a live agora Eu vou acabar, Natal Porque eu já tô cansado, mano Não, não, não Mano Mano, nós estamos com azar, velho Olha Os caras tão acertando tudo Amargo Ai, mano Era pra ter jogado lá na torre, velho Era pra ter jogado lá em cima, cara Ah, não acredito, mano Dá força para o meu canal Comecei agora, galera Um pra nada aí Dá uma olhada aí Começou o canal agora E galera Eu vou finalizando aqui, galera Quer agradecer do fundo do coração em todos vocês aí, ó Que ajudaram Que ajudaram o canal a crescer, galera Vocês aí que são Top demais, beleza Bati meu recorde aí Chegamos a 5.080 nessa temporada Dá uma força pro meu canal Eita, Luve Fala, Drox Tamo junto Fico com Deus, galera Obrigado por tudo Boa noite Mano, parece nas minhas lives aí Dá uma moral pra mim, mano Eu sou ruim Mas a gente é ruim todo mundo junto, né, mano Dá aquela moral pro Maníaco O Maníaco precisa chegar a 10 mil aí Pra ajudar o Maníaco, mano A gente faz live Live pro celular Fala, Samuel Eu faço live pro celular, mano Vou chegar a 10 mil inscritos fazendo live pro celular Então, cara Pra vocês verem Que você em qualquer lugar A qualquer momento Pode começar o canal, mano Valeu, Kaique Jogamos muito, mano Obrigado aí, mano Obrigado por ter jogado comigo Depois não joga mais, valeu Então, mano A gente chega a 10 mil inscritos fazendo live pelo celular Não é qualquer um, mano Então, obrigado mesmo, mano Se inscreva no canal Dê like no vídeo Que eu agradeço muito Facebook tá aí Brau Brau E Clash Royale, beleza? Valeu Natsu Game Valeu Vivi Silva Vocês são top demais Vou indo Fiquem com Deus E fui, galera Vou no bate-papo aí Dar uma moral pra vocês aí Fica no bate-papo aí Que eu apareço Vou lá no bate-papo Mandar um salve pra vocês No bate-papo lá Deixa eu abrir primeiro Antes de finalizar aqui Vai descansar? Vou descansar sim Valeu, Samuel do Carmo Valeu e... Tchau 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 Obrigado.